Quinta grama de racha, são de Claudio, não sou braba que 10 Andam nas caixas, Lava Plug e Pita Plug Quinta grama de racha, são de Claudio, não sou braba que 10 Andam nas caixas, cinco grama do borracha, embrulhei na sete belo Moquei em cima da laja, nas paredes do castelo Meus manos no subsolo, tipo o Leo e o Donatello Mano, Spinker, tem o Spliff, tipo do Bob Lava Plug e Pita Plug, 50 grama de racha, são de Claudio, lanço a braba que 10 Andam nas caixas, Lava Plug e Pita Plug, 50 grama de racha, são de Claudio, lanço a braba que 10 Andam nas caixas, cinco grama do borracha, embrulhei na sete belo Moquei em cima da laja, nas paredes do castelo Meus manos no subsolo, tipo o Leo e o Donatello Mano, Splinter, traz o Spliff, tipo do Bob Marley Tô voando tipo Harry, meu back tipo vassoura Solta incêndio na varinha, um lugar de um Leviossa De jaqueta preta, tô dando fogar na Blazer Sempre carburando, me chame de Johnny Blaze Tipo suco tang, toquei mano a Lemon Raze Mano, tá tão verde, parece que é da Razer Vou do Civersate, meus manos tão tipo Kratos Faz com a cabeça da medusa, faço um boot verde e preto Com os pano da medusa e as correntes no pescoço Fiz o jug, faço o plug, essa vai tocar no som de Mandela pra Califórnia Vários conta, tudo a gringa Esses manos no regresso, tipo Michael, Nobu Walker King Blunt, várias gramas, eu rolei, taque fogo Essa vai pra mixtape, mano, barulhar o Under Tico Rafa, tipo Zindi, também 3K17 Um moletom da Guapo e os frascos de High Tech King Blunt, várias gramas, eu rolei, taque fogo Essa vai pra mixtape, vamos barulhar o Under Raze, ok, Raze Raze, Raze, hola Raze Light Raze, ok, Raze